A senhora de blusa laranjada ali ó, que falou glória a Deus agora levantou a mão direita, fica de pé por favor Levanta a mão da senhora, porque Deus falou comigo assim que o teu coração é um coração que ora Deus conhece a senhora e a senhora é um escudo para a família Hoje o Senhor Deus está dizendo enquanto a senhora está aqui O Senhor Deus Ele dá livramento a três pessoas, quem crer vai dando glória a Jesus e a daia que a façúria Porque Deus falou comigo, Ele é a senhora que colocou dentro do coração da senhora um propósito E dentro da bolsa da senhora aí tem fotografias, que a senhora tem guardado, que a senhora tem colocado a família diante do altar Pois Deus falou comigo, prepara para um tempo novo, porque muita gente que pensou que a família ia se perder Vai ver a família no altar de Deus, porque assim é a promessa do Senhor Eu digo mais a senhora, Deus falou assim ó, que por muito tempo o diabo tentou se ir andar na família Mas em toda lágrima da senhora mudou o curso do rio da perda para a conquista E muitas lágrimas da senhora foram enxugadas como o próprio suor do corpo da senhora E uma toalha, uma toalhinha que é da cor da blusa da senhora aí ó Pega aí, pega aí, pega aí Olha lá, está dentro da bolsa dela Está dentro da bolsa Ô meu Deus, levanta e a igreja vai dando glória Ô meu Deus do céu Se eu fosse você, eu dava um pulo e dava um glória a Deus aí O negócio vai ser sério aqui irmão, até domingo eu quero ver você aqui comigo Dá um glória a Deus e um aleluia aí Se você nunca fez isso cinco dias direto na igreja, você vai fazer E Deus vai honrar demais É mentira ou verdade o que eu falei para a senhora aqui? Hein? É verdade? É verdade E a senhora me conhece? Conheço não A senhora já conversou comigo? Nunca Então quem revelou a senhora? Foi Deus Ah, bate palma e dá glória Glória a Deus Levanta a mão, bate palma e dá glória Você que falou amém Jesus e aleluia, fica de pé filha você Levanta as suas mãos bem alto A outra lá querida Que Deus falou assim ó, tem um anjo E todas as mulheres aqui podem receber essa palavra Que Deus sabe que a fé da mulher é diferente da fé do homem Porque mulher quando é fiel, é fiel mesmo Ah, vocês nem deram glória a Deus né? E eu estou dizendo guerreira, que esses dez dedos da tua mão São os últimos dez dias que no teu sono Tu tens sido afligida As madrugadas de cansaço Levanta com vontade de deitar novamente Porque o corpo não está se aguentando De tanta dor e enfado Parece que tem uma depressão crescendo É mentira ou verdade o que eu estou dizendo aqui? É verdade Ah, vai dando glória aí pelo amor de Deus gente Que eu não lhe conheço e nunca lhe vi Mas Deus falou comigo Fala pra ela que eu sou o Senhor Glória a Deus Que acampei anjos Oh meu Deus do céu Como é que é Jesus? Ah tá bom Jesus falou comigo assim Que hoje o dia foi estranho Porque a caminho daqui Satanás disse que ia através de uma moto Trazer morte Aleluia, glória a Deus Deus está aqui Eu estou afirmando em Deus Que tu só chegou vivo aqui hoje à tarde Porque o Deus de Jó é o teu Deus Glória a Deus Aleluia Porque já faz tempo que tu não vive pra você Você vive pelos outros Você ora pelos outros O seu coração é pros outros Pois Deus disse Chegou o tempo da recompensa no teu caminho Glória a Deus Aleluia Se eu recebo Deus Você veio de que pra igreja? De moto Pelo amor de Deus Se eu fosse o Senhor Eu batia palma E glorificava O nome do Senhor Meu guerreiro Você que está aqui De blusa preta Fica de pé É você mesmo Fica de pé Levanta as suas duas mãos Para Deus Porque eu vejo Deus Escutando uma oração tua Se for mentira Tu grita que é mentira Mas ontem Tu viveu uma batalha espiritual Tão profunda Que hoje pela manhã Pra levantar Foi difícil demais Essa noite foi de tormento Essa noite foi de tortura Parecia que os 208 ossos do corpo Estavam doendo Mas Deus falou comigo Fala pra ela Que eu sou Deus Que responde o gemido do coração E quem crê Vai glorificando É Rabal É Fai É Sorg Eu estou dizendo Que de onde tu menos esperava Satanás levantou Pra tentar desabar O castelo que a tua oração construiu Tu é uma grande guerreira Que na virada desse ano Colocou no projeto para Deus Que não quer ver o teu ministério E a tua família da mesma forma Eu estou vendo a unção nova Descendo agora E quem crê Vai glorificando E Deus diz assim Em 2015 Eu sou o Senhor Que faço nova Todas as coisas Porque eu via O diabo Intentando um caixão pequeno Um caixão de uma criança Um caixão branco Oi Jesus Como é que é? Ah tá bom Jesus falou comigo assim Que Satanás disse Que realmente Hoje Tu não estaria aqui Mas estaria no velório Desta criança Quem acredita Que Deus é Deus Do livramento Vai glorificando Mas Deus falou comigo Fica tranquila Deus está limpando Toda a sujeira Toda a maldição Que o diabo escreveu No passado Deus limpa Porque Deus me mostrou Que não foi com as suas mãos Que você escreveu O projeto 2015 Mas foi com as suas lágrimas Porque Deus falou comigo Tu diante do Senhor Derramou lágrimas Dizendo Deus eu não aceito Continuar da forma Em que está Eu preciso Que o Senhor Dê um brado E eu estou vendo Uma mudança Oh meu Deus do céu Quem acredita Porque as suas lágrimas Foram escrevendo Em uma linha Oh meu Deus Como é que é Jesus? Ah tá bom Jesus está falando comigo aqui Que em todo tempo Você como Carrega com Deus Um segredo Você veio para a igreja Hoje conversando Com o Senhor Falando acerca Do que eu estou dizendo aqui É mentira ou verdade O que eu estou dizendo aqui? Verdade Ah da glória Tu disse Deus Eu preciso ir lá E eu quero que o Senhor Use o pastor Para me responder Verdade Sim Agora Deus falou comigo Que dentro do teu coração Existem coisas Que tu escreveu Que a tua boca não falou Mas os seus olhos falaram Até o teu suor fala E Deus mostrou Uma toalhinha branca Que tu carrega ela Oh meu Deus Pega aí Tá dentro da bolsa dela? Não Levanta a mão aí Bate palma É Glorifica A mão do Senhor Jesus Cristo Tem um anjo lá Marchando lá Daquele varão de preto Lá Tem um anjo aí Viu varão O último lá Fica de pé Fazendo favor Levanta as mãos Tem um anjo Do seu lado Marchando aí Porque o diabo Não queria que você Estivesse aqui hoje Satanás disse Que tu não Conseguiria avançar Eu estou vendo Os teus pés Sendo firmados Pela mão do Senhor Quem acredita nisso Gente Deus falando assim Fica tranquilo Há uma pessoa Que hoje Pensa que vai possuir O que pertence A tua mão Mas Deus falou comigo Assim que você Vai ter uma notícia Amanhã Porque até meia-noite De hoje O céu coloca as coisas No lugar E Deus diz O que é teu Volta para a palma Da tua mão Porque Deus Ele é juiz E justiça No teu caminho Eu estou dizendo Para ti Que Deus está guardando O passo teu E tu sabe disso Tu sabe que Deus precisa chegar Mais perto de você Está entendendo O que eu estou dizendo? Sim Porque Deus falou comigo Ele quer te abraçar Ele quer caminhar Mais perto E hoje é noite De decisão Para você Até o final Dessa reunião Você vai entender O que eu estou dizendo Quem está entendendo Aí bate palma Para Jesus Bem forte Porque já era Para você ter parado De louvar Fica de pé Era para esse teu coração Ter parado Eu estou vendo Uma das veias artérias Aí sendo tratada Pela mão Quem acredita Que eu estou falando Aqui Vou pedir a igreja Para estender as mãos Para ele Porque Deus falou Comigo Que o diabo Há três dias atrás Levantou duas pessoas Com oração contrária Que disse o seguinte Um câncer Vai tomar a garganta dele Eu estou dizendo Que é por isso Que os teus sonhos Têm sido estranhos demais Tem dia Que o teu coração Dói tanto Eu estou afirmando Um infarto Fulminante irmão Só não tomou hoje Ele pela tarde Porque ele fez com Deus Um propósito Deus falou Como é que é Jesus? Ah tá bom Porque quando Tu foi vestir Aquela camisa Como é que é Jesus? Ah tá bom A camisa amarela Vai dando glória Que eu estou A dor foi tão profunda Que parecia Que tu ia cair Ia desmaiar Mas tu falou Em línguas estranhas Porque as línguas estranhas Toda vez que você fala Deus te dá letra de louvor Deus te dá composição Ai, 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 ai Porque Deus falou Prepara Tu é águia O Senhor Deus vai te fazer voar demais Quem não quiser patrocinar Vai ter que ver o que Deus vai fazer Mas Deus falou comigo Antes de romper Aleluia Um dia antes do teu aniversário Tu pode preparar O que você colocou pra Deus hoje Dentro do escritório O céu vai responder O céu vai responder Quem tem glória Dá glória Quem tem aleluia Diz aleluia São muito forte Filha Só não te tomou Porque Deus Ele tem um segredo Com você Você é de verde Ali ó Que falou agora Em nome de Jesus É, fica de pé Coloca a mão na altura Do teu coração Vou pedir as mulheres Pra estender as mãos Pra ela Porque hoje O inferno Só não conseguiu Tirar a tua vida Com as tuas próprias mãos Porque tu é forte demais Mas uma depressão Uma síndrome do pânico Uma vontade de morrer Como é que é Jesus? Ah tá bom Eu vou falar Eu vou falar Porque Deus me mostrou Duas mulheres Duas mulheres Que eram pra estar do lado Eram pra estar em aliança Mas eu vi essas mulheres Amaldiçoando Eu vi essas mulheres Uma passando a mão Sobre o teu cabelo A outra Levava um presente Como é que é? Ah tá bom Jesus falou comigo Tá saindo fogo Da mão dessas mulheres Agora porque Deus Tá dizendo Aonde a medicina Não pode intervir Deus tá intervindo agora Porque a dor de cabeça Parecia que ia lhe matar Ô meu Deus Vai dando glória aí gente Que eu não conheço ela não Eu nunca vi ela Mas Deus falou comigo Esta mulher Ô Jesus Como é que é? Ah tá bom Ela teve uma notícia Porque teve um telefonema Jesus tá falando comigo aqui Que na última segunda-feira Satanás Ele usou A boca de um homem A boca de uma mulher E a boca de um casal Pra dizer o seguinte Que essa moça aí ó Não ia passar do mês de janeiro Mas eu tô afirmando em Deus Guerreira Mantenha Olha lá Ela chorando lá Vai dando glória a Deus E aleluia Pelo amor Deus tá dizendo Deus tá dizendo Fica tranquila Porque ninguém sabe Do que eu tô dizendo aqui Tu não falou pra ninguém Ô meu Deus do céu Eu não lhe conheço Eu nunca lhe vi Mas o Espírito de Deus Falou comigo Diga pra ela Que eu vou fazer a justiça Ainda hoje Muito obrigado Meu pastor Filho É verdade ou mentira O que eu tô dizendo Você me Olha aí Ele tentava me salvar Levanta as suas mãos Tudo que você precisa hoje É de uma intimidade com Deus Teu coração é muito guerreiro E você luta com você mesmo Pedindo a Deus Força pra caminhar E muitas vezes não tem Mas quando você levantou Essa mão direita Eu vi uma nova espada Chegando na tua mão E Deus falou comigo assim Os homens que fecharam Porta pequena Vai voltar E você pode ter certeza Tem um homem Que é de altar Ô meu Deus Deus tá falando Você vai dando glória Aí Que vai ter que pedir perdão Barão Tô falando em Deus Xabá Porque só Deus conhece A tua alma e o teu coração Tem muita coisa Partida aí dentro Ô meu Deus do céu Muita coisa quebrada Esse coração aí Tá sangrando hoje Porque tem uma aliança Ô meu Deus do céu Eu tô vendo uma aliança De fogo assim Em cima da sua cabeça E Deus falando assim Fica tranquilo Hoje eu sou o Senhor Que te saro por dentro Porque essa dor aí Ela tá durando Já faz tempo Ela tá durante Esses últimos oito meses Atormentando a tua alma Mas varão Você que tá com o microfone Faz favor pra mim Dá um abraço nesse varão Dá um abraço nele Tá curado Bate palma Dá glória a Deus E dá aleluia Deus falou comigo assim Varão De um chaveiro Ô meu Deus do céu Quem tá entendendo O que eu tô entendendo aqui Deus tá falando aqui Comigo aqui E Deus falou comigo assim Meu pastor Você já me viu varão? Não Já conversou comigo? Eu te vi pela televisão Pela televisão? É Mais bonito pessoalmente né? Deixa eu falar pra você Você já conversou comigo? Não Já chegou perto de mim? Não Pois se eu te falar Que eu via um chaveiro Como se fosse uma botinha assim Escrito Lúcio Escrito Empresas Lúcios Não 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 Eu vou embora Pastor Se você não der glória Eu vou embora irmão Porque se não Deus me mata aqui Levanta a mão aí Bate palma Vai glorifica o nome Bate palma E dá glória Meu Deus do céu Que coisa forte Levanta a mão Olha aqui Olha que coisa forte Levanta a mão E dá uma glória Deus bem alegre aí Que que é isso gente? É bota de cowboy mesmo Glória a Jesus E Deus tá falando assim Fala pra ele Que além de injetar saúde Nos membros interiores Eu tô trazendo força União pra família E Deus diz mais Fica tranquilo Coração do Senhor Tá orando demais Porque Satanás Ele tá intentando Contra a família Existem alianças Na família Existem lugares Que o diabo quer entrar Mas Deus diz Por causa da tua autoridade Ele pensou que ia entrar Mas já saiu Porque a mão de Deus É com o Senhor Eu tô dizendo Deus quebrou o laço E Deus falou assim Só marcha Porque eu sou Deus Na tua vida Bate palma E diga glória a Deus E diga aleluia A última de vermelho Fica de pé por favor É você Levanta as mãos Porque pastor Antônio Leocardi Eu tô vendo um monte de corrente Sendo arrebentada aqui Mas é muito sério O que eu vejo na tua vida Que quando você levanta A sua mão direita Eu vejo que nos últimos Cinco dias Uma perseguição muito grande Do inferno Foi elaborada Pra parar os teus passos Tu é uma grande guerreira Que Deus sabe Que ajuda as pessoas Mesmo quando você precisa De ajuda Mas teu coração Tá cansado Quando eu olhei daqui Eu vi um coração Precisando de um abraço De Deus E Deus falou assim Fala pra ela Que eu sou o Senhor Que não vou deixar Ela ser alegre De novo esse ano Mas eu vou fazer ela feliz Eu tô dizendo Que teu coração Fez um projeto Pra Deus Na virada do ano E tu não abre mão Da tua felicidade É verdade ou mentira O que eu tô dizendo aqui É verdade Ah, dá glória a Deus E aleluia aí Você me conhece Filha Você já conversou comigo? Não Ah, se eu fosse você Eu levantava a mão E glorificava Que Deus falou comigo Dentro de três dias Ele vai fazer um reboliço Entre o céu e a terra E muita gente Que amaldiçoou Muita gente Que levantou contra ti Vai ver o céu aberto E Deus te dando escape Só quem crer Joga a mão pra cima Comigo Bate palma E glorifica o nome Porque Deus é fiel demais A senhora sabe Que Deus te deu Uma autoridade forte Na oração Né, senhora? Isso Sua autoridade na oração Tá fechando Três sepulturas agora Quem crê da glória a Deus Que enquanto a senhora Tá aqui Eu tô vendo Satanás perdendo Uma batalha muito grande Deus falou assim Fala pra ela Que eu coloquei ela Na posição de intercessora E Deus falou comigo Que a senhora fez Um propósito com Deus No propósito Que a senhora fez Pela família Eu tô vendo o céu Abraçando Oh meu Deus Coisa linda Jesus tá falando Vai dar rabas E eu comandar E Deus tá dizendo assim Fala pra ela Que o inferno Tentou tocar Na saúde Mas eu sou Deus Que renova a força Agora Só Deus sabe Eu vi a pressão Desregulada Eu vi Satanás Se levantando Pra tentar parar A força da senhora Mas a senhora é guerreira Eu vi a senhora Sentindo Dores Mas mesmo assim Vindo fazer a obra Mesmo assim Não deixando A sua obrigação Pois Deus falou comigo Prepara pra recompensa Porque ainda Que ninguém tenha Reconhecido na terra Deus reconhece Lá do céu Pra trazer mudança E vitória Glória a Deus Aleluia Alguma coisa que eu falei Aqui é mentira Não, é verdade Então bate palma Dá glória a Deus E dá aleluia Primeiro banco Fica de pé querida Fazendo favor Isso Coloca a mão Sobre a tua garganta Assim ó Que é uma ferramenta Que Deus te deu Então é voz profética Que Satanás Tenta ali parar Vou pedir as irmãs Pra estender as mãos Pra ela Que eu tô vendo Jesus tocando forte E Jesus falou comigo Fica tranquila Satanás tentou ameaçar E parar a tua força Mas tu é guerreira demais Só Deus sabe As batalhas que tu tem vivido Em prol do ministério Satanás está tentando Lhe desanimar Lhe puxar pra trás Teu coração tá cansado Tem noites que tu deita E parece que nada aconteceu Durante a madrugada Porque o corpo amanhece cansado Do mesmo jeito É batalha espiritual E tu sabe disso Mas o céu falou comigo O que tem acontecido Nesses últimos 22 dias Que são os primeiros 22 dias de 2015 A mão de Deus te faz vencer Aqui agora Porque Deus tá trabalhando Aí nas tuas cordas vocais Agora Ó meu Deus Estende a mão igreja Jesus tá curando ali ó Que eu tô vendo um caroço Pastor Elvis Saindo ali agora Pastor Antônio Leocardio Havia uma dor Um incômodo Que tava ali E houve uma pessoa Como é que é Jesus? Ah tá bom Houve uma pessoa Que com inveja da sua voz Disse literalmente Que um câncer ia crescer aí E tu nunca mais ia cantar Mas o Deus do livramento Quebra o laço agora Quem crê bate palma E dá glória Bate palma E dá glória Bate O vídeo da laringe Deu uma fenda Abertura na garganta Meu Deus do céu Bate palma aí Porque Jesus curou E a batalha espiritual E a batalha espiritual Contra o meu ministério Na música Tem sido muito grande Eu tenho enfrentado O Jesus E na semana passada Deus usou também Um outro pastor Para profetizar Testificando Que Deus estaria Cessando essa perseguição Olá Baragaçu Palmas para Jesus Deus te abençoa demais Guerreira Você que está na minha direção Aqui Fica de pé Fazendo favor Lá atrás Lá atrás É isso Está do seu lado aí É isso Por favor Coloca a mão Assinatura do coração Lá atrás Lá atrás A de azul Porque Deus está É assim mesmo Deus está curando agora Esse coração Eu estou dizendo isso Porque eu vejo O teu coração agora Como um coração Muito bom Muito aberto Muito simples Mas existem batalhas Que tu está vivendo Que muita gente aqui Nem faz ideia Batalhas em que Uma depressão profunda Era para ter te derrubado E eu estou afirmando em Deus Hoje tu só está vivo aqui Porque existe alguém Que resolveu orar por ti Oh meu Deus Vai dando glória Aí Abaí Fui É sério Eu estou dizendo Que o que nenhum Antidepressivo Ou força da medicina Pode resolver A mão de Deus resolve Porque eu não lhe conheço E nunca lhe vi Mas eu estou dizendo De pessoas Que com inveja Do teu olhar Inveja do brilho Que Deus te deu Que Deus te deu um talento E eu vou dizer para você Tu vai prosperar Como ninguém prosperou Quem crê Diga glória Da raia Confossúria Eu estou afirmando Que tu não está No caminho errado Não Para ficar tranquilo Porque teu coração Já perguntou para Deus Se o caminho está errado Se Oh meu Deus Glória Filha Filha Deixa eu te perguntar Uma coisa Você me conhece Não Nunca conversou Comigo Nunca E o que eu estou falando Aqui é mentira Ou verdade Verdade Ah da glória Jesus e aleluia Eu estou afirmando Para ti Que hoje Deus veio resolver O teu caso Porque Deus falou Comigo O inferno Tentou de todas As formas Fazer você Desistir Mas Deus diz É tempo de recomeçar Levanta a tua cabeça Porque a ordem de Deus É para tu ir em frente E a igreja bate palma E glorifica 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 Levanta a mão E glorifica O nome de Jesus Eu estou vendo Deus entregando Uma benção Muito grande Na mão do Senhor De vermelho Lá atrás É o Senhor Que está na minha direção Fica de pé por favor O Senhor mesmo Que olhou para trás Fica de pé Levanta a mão do Senhor Que Deus está dizendo É tempo de prosperidade Abundante Eu vejo nessa tua mão direita Deus te segurando pela mão E Deus falando assim O diabo perdeu Uma batalha muito grande agora Porque quando o Senhor Abriu esta mão direita Deus falou comigo Que é direito do Senhor Vai vir para tua mão Em sete dias Quem crê Diga glória a Deus E aleluia Agora eu vou dizer Uma coisa grande para o Senhor Deus falou comigo Que a inveja paralisou Nos últimos sete meses Um milagre grande De chegar na tua mão E na mão da tua família Mas Deus falou assim O simples fato O Senhor vinha aqui hoje Nessa corrente Da concordância O céu está se abrindo E Deus está dizendo Queira o inferno ou não Chegou o tempo Da paz E da prosperidade No caminho da família Quem crê Bate palma E dá glória Eu estou afirmando para ti Eu estou afirmando para ti Que o Deus que faz sonho acontecer Te encontrou aqui agora Ele é Deus de justiça E Deus sabe Que tu já deu oportunidade Para muita gente Aprender a trabalhar Aprender a caminhar Pessoas que foram ingratos Te traíram Te traíram ao longo do caminho Te traíram ao longo do caminho Esse coração teu Já está cansado Deus falou comigo Prepara porque vai ter gente Voltando Pedindo perdão E reconhecendo A força da tua fé Estou falando de gente Que duvidou Que desafiou a sua fé E vai ver Deus te honrar Bate palma E dá glória a Deus E aleluia Vem cá querida Você de vermelho aqui Vem aqui Por favor É, vem cá Você mesmo Isso, calça vermelha Vem aqui Chega aqui bem perto do altar Porque sem os seus olhos lacrimejar Eu vejo lágrimas de dor e sofrimento Eu peço a igreja para estender as mãos para cá Porque há um espírito de morte e de maldição Que sai através da minha mão Porque Deus falou comigo Que ela está morrendo por dentro Aos poucos A vida está perdendo a graça Urakah, Haché, Efá Abadab, Duí, Etsep, Cuí, Fá, Seminai Estende as mãos Que minha mão direita já está doendo aqui Meu braço direito está de mar de guerra Meu Deus do céu Tem uma obra de feitiçaria Que foi feita com duas velas pretas Três velas vermelhas e duas brancas Fala queima ele Jesus E Deus falou comigo Como é que mudou as coisas de repente Oh meu Deus do céu Deus diz eu sou o Senhor da tua vida Porque Satanás queria literalmente Que você hoje Desistisse de tudo Não tivesse força para chegar aqui Tu veio aqui pela bondade do Espírito Santo Num convite do próprio Deus de Israel Que Deus usa as pessoas certas na hora certa Mas Deus falou comigo Fala para ela que eu sou Deus na vida dela Eu estou dizendo Eu estou dizendo a obra de macumbaria Sede as mãos para cá A igreja Foi mandado para destruir a vida dessa mulher Nós repreendemos agora No nome de Jesus Diga amém Filha olha para mim Nova vida a partir de hoje Bate palma Da glória a Deus E da aleluia Criança aí É um marco Na sua vida Deus permitiu Porque é um divisor de águas Na família Fica de pé Porque como você está sustentando ela Como você sustenta essa criança Deus te sustenta hoje Porque tem dias que você se pega Agora conversando Oh meu Deus do céu Vai dando glória Vai E Deus falou assim Pode ficar tranquila Essa criança é um milagre de Deus O inferno não queria que ela nascesse não Porque ia morrer tanto a mãe como a criança Antes da gestação Mas quem acredita no milagre profundo de Deus Pois Deus diz Fica despreocupada querida O céu se abriu e Deus diz assim Fala para ela Que as maldições que foram lançadas Por boca de pessoas que tu menos esperava Gente da própria família Que Oh meu Deus Essa revelação é forte Se eu fosse você Eu abria a boca E glorificava o nome Que Deus falou comigo Tu é guerreira demais Tua fé fez tu romper E vencer E a ordem de Deus É para tu continuar marchando Porque queira um inferno ou não O que tu está segurando aí É uma semente profética Que vai fazer diferença nesse país Deixa eu te perguntar uma coisa Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou, estou entendendo E é verdade Porque eu nem sou evangélica Eu sou católica E a minha sobrinha me chamou Para estar aqui hoje E eu nunca vi esse homem na minha vida Eu acho que é melhor você glorificar de pé Eu acho que é melhor você glorificar de pé Eu acho que é melhor você glorificar de pé Eu acho que é melhor você glorificar de pé Filha, fica de pé Querida, por favor, isso Levante as suas mãos bem alto ao Senhor Porque Deus falou comigo assim Que Ele é Senhor Que hoje te sustenta pela mão O Senhor Deus falou comigo Satanás tem muito medo da sua fé E o diabo está tentando fazer Com que tu desista de tudo Esses últimos oito meses Tem sido pesadelo Para a tua alma e para o teu coração Mas Deus está indo lá na outra família Quem crer vai dando glória a Deus E vai dando aleluia Porque a verdade é que o teu coração Não está entendendo O porquê que essas coisas Estão acontecendo repentinamente Eu tenho uma boa notícia para te dar Quem teve inveja Vai ser testemunha No papel do que Deus vai te entregar Por esses dias Porque teu coração entrou em guerra Tu disse Deus o que é que eu fiz para merecer isso E o diabo disse Que a tua filha não chegaria aos seis anos de idade Está entendendo o que eu estou dizendo? Vai dando glória que eu estou vivendo Mas olha para mim Deus falou comigo Fica tranquila O que tu viveu esses oito meses Pouca gente sabe Mas Deus falou comigo Chegou a hora do resgate Chegou a hora que o céu vai trabalhar E pode ter certeza de uma coisa Quando o diabo armou um laço Para durante cinco dias Aquele homem ficar Na cidade que ele ficou O diabo fez Porque é uma pessoa com muita inveja Com muita inveja Bem próximo Bem próximo Uma pessoa que já esteve dentro da casa de vocês Quando vocês ainda estavam juntos É uma pessoa que por inveja amaldiçoou E eu estou afirmando em Deus Essa pessoa vai ver a bênção de Deus No teu caminho Pode chorar mesmo Levanta a mão Bate palma Glória a Deus Aleluia Fala para quem está do seu lado assim Hoje é o seu dia irmão Quando eu entreguei a palavra lá Para aquela criança lá Deus mostrou uma criança no seu braço querida Sendo curada também Você mesmo Mulher para ela Mas Deus está dizendo Quem pensou que tu estava sozinha Está vendo que existe uma família que te ama E um Deus que não te abandona Eu estou dizendo que O que Deus está gerando é muito maior Oh meu Deus Dá glória a Deus e dá aleluia Muito maior Se eu fosse você Eu batia palma Dava glória a Deus e dá aleluia Se eu fosse você Eu batia palma Dava glória a Deus e dá aleluia Deus falou comigo assim Que está operando o Senhor agora Senhor de amarelo aí É o Senhor Deus está operando o Senhor agora Fica de pé Eu estou dizendo que Deus está mexendo Na próstata agora Quem crê dá glória a Deus e dá aleluia O Senhor está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor entende que Deus precisa operar aí? Oh meu Deus Dá glória aí Eu estou afirmando que Deus está confundindo a medicina E Deus falou comigo Que o Senhor aguarda uma resposta Em um dia que é especial Esse dia é o dia 27 Porque é um dia que o Senhor precisa ouvir da medicina Acerca desse milagre E Deus falou comigo O Senhor vai ser um testemunho vivo A medicina vai ser confundida Vai ter uma junta médica que vai se ajuntar Para ver o que Deus vai fazer Só quem crê joga a mão para cima Bate palma e glorifica o nome de Jesus Levanta a mão e dá glória aí